Algumas fontes históricas dizem que em abril de 1912, um grande e famoso navio estava entrando nas águas. Ele media 268 metros de comprimento, 28 metros de largura, 10 andares possuía este navio. Ele pesava 46.382 toneladas. Apenas sua âncora central pesava 15 toneladas, com a capacidade de portar 3.547 pessoas. É ele mesmo, o famoso Titanic. E diz a história, alguns relatos, que uma senhora da primeira classe, ao entrar neste gigantesco navio, perguntou para um de seus tripulantes, mas será que ele é seguro mesmo? E o tripulante teve a ousadia de dizer, minha senhora, nem Deus poderia afundar esse navio. Bom, nós já conhecemos a história dele. Será que esse navio era forte o bastante para desafiar ao próprio Deus? Hoje, nós vamos conhecer isto sim, a virtude da fortaleza. Acompanhem conosco. Salve Maria! Eu sou o Padre Tiago Geraldo. Você está no programa Conhecendo a Nossa Igreja. Sempre fazemos essa apresentação porque tem pessoas que acabam entrando pela primeira vez e já ficam convidadas a participarem sempre deste conhecimento da Igreja Católica, deste convívio que nós temos em torno da doutrina católica, da história da Igreja Católica. Enfim, conhecendo a nossa igreja. No dia de hoje, nós vamos conhecer mais uma virtude cardeal, que é a virtude da fortaleza. Vamos dar, então, uma definição da virtude da fortaleza e tentar explicar um pouco para que nós conheçamos, aprendamos e coloquemos em prática também a virtude da fortaleza. Com muito vagar, vamos ler esta definição. A fortaleza é a virtude que faz afrontar sem temeridade e sem timidez qualquer dificuldade ou perigo e até a morte pelo serviço de Deus e pelo bem do próximo. É uma definição um pouco longa, mas é muito bonita e tem todos os seus matizes. Então, em primeiro lugar, a fortaleza, a virtude da fortaleza, não tem nada a ver com a força física ou resistência física. Algo é a resistência física à força corporal. A fortaleza se refere muito mais à alma do que ao corpo. Pode ter também uma força física no corpo, mas é sobretudo na alma. E essa força de alma nós podemos notar em quem? Por exemplo, nos mártires. Podia ser uma menina como Santa Inês. É uma menininha. No entanto, derrotou os próprios carrascos. Derrotou o próprio Império Romano com a sua fortaleza de alma. Eles tinham a força dos seus exércitos, mas ela tinha a força de Deus que estava em sua alma. Santa Inês, rogai por nós, bem como todos os mártires. Mas não é só isso. A virtude da fortaleza, ela faz uma espécie de uma ponte entre a prudência e a coragem. Ela tem esses dois aspectos. Prudência e coragem está a fortaleza. Então, por um lado, nós não podemos ter nem temeridade, diz a definição, e nem timidez. São dois erros. O que seria temeridade? Bom, eu sou um sacerdote, vou ao hospital e vou ministrar a unção dos enfermos sem nenhum cuidado, sem nada. E posso ter contato com uma pessoa que tem uma doença contagiosa. Pronto, é uma temeridade. Claro que eu acredito no milagre, peço a proteção de Nossa Senhora, mas tomo os cuidados devidos. Então, não posso deixar, sim, os cuidados. Isso seria temeridade. Mas também, se eu deixo de exercer o meu ministério, é timidez. Então, são dois erros. Eu não posso nem descuidar de um lado, nem descuidar de outro lado. Sem temeridade e sem timidez. Portanto, é a prudência e a coragem. São duas qualidades e a ponte, essa ponte, nós temos a virtude da fortaleza. Está apoiado nessas duas qualidades. Um homem que teve essa virtude e que na história nos legou também o seu exemplo, um papa, São Gregório VII, que era o antigo monge Ildebrando no século XI. Ele se tornou papa e ele teve de enfrentar muitas dificuldades, muitas tribulações. Seriam muitas a serem narradas. Mas, entre elas, o clero, infelizmente, estava adentrando por um caminho de uma imoralidade muito grande. Ele tinha que tomar todo o clero e conduzir novamente à verdadeira pureza. Por outro lado, tinha relação entre a igreja e o Estado. Estava muito complexa naquela parte, naquela quadra histórica. Então, tanto de um lado quanto de outro, ele teve de sofrer muito. Foi abandonado até pelos seus. Então, de dentro e de fora, ele sofreu muitas pressões. São Gregório VII. Acabou que foi exilado de Roma e morreu em Salerno, também em Itália. E, ao morrer, ele disse esta frase. Amei a justiça e odiei a iniquidade. Por isso, morro no exílio. Mas era uma alma forte. Tinha a virtude da fortaleza. Cumpriu com seu dever de sumo pontífice. Hoje em dia, nós podemos dizer São Gregório VII. Rogai por nós. Só ele? Não. Tem homens também não canonizados e também não apenas religiosos, como São Gregório VII. Um general que era encarregado da cavalaria prussiana no século XVIII. E era um general da época do rei da Prússia, Frederico II. Um general de muito valor participou de várias batalhas. E este general era mais ou menos uns 10 anos mais velho do que o rei. Um pouco mais até. E num jantar, que para alguns dignatários da corte, de Frederico II, ele estava conversando com todos. E este general, sem respeito humano, sem ter vergonha, sem ter timidez, expressou que ele era católico, praticante e muito devoto de Nossa Senhora. E aí, é claro, o próprio rei começou a debicar um pouco dele. Então você é católico e a sua coragem. Mas um tom jocoso, não tanto para ofendê-lo. Mas ele tomou com seriedade o general. E ele disse essa frase que leio para que todos tomem conhecimento. É muito bonito. O que é uma alma católica e vigorosa. Majestade, várias vezes expus por vós a minha vida no campo de batalha. Posso sacrificar tudo por vós e pelo reino, mas não a minha consciência de cristão e de filho de Deus. Deus está acima de nós e a Deus pertenço, primeiro que a vós e a apátria. Portanto, ele pertence primeiro a Deus. Com Deus não se brinca. Não sacrifica a consciência por causa do rei. O rei, em vez de ficar furioso, ou com inveja, ou nodoso porque foi como que humilhado nesse jantar, não. Ele se deu conta que era uma alma vigorosa e que era um general leal a ele. E ele começou a ter muito mais admiração a partir deste dia. Porque ele se deu conta, o rei da Prússia, que a força desse general, a fortaleza dele, não vinha do seu vigor físico ou da sua estratégia militar, mas vinha porque ele confiava em Deus. A sua fortaleza estava apoiada na força do próprio Deus. Bom, aqui está um pouco sobre a virtude da fortaleza. Que a Nossa Senhora nos conceda, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda esta virtude, para que, sem temor, nós possamos cumprir com tudo aquilo que Ele queira de cada um de nós. E para você que assistiu, deixe uma bênção toda especial. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso?